Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. E Flexform, excelência no que faz. Olha, seguindo a nossa proposta de trabalho, nós temos hoje alguns patrocinadores como a Acrimet, Exocenter Norte, P3 Image, Flexform e, claro, a Sanconfort. E eu fiz uma proposta para o Domingos da gente mostrar, melhor do que a gente ficar falando, ir nos principais revendedores da Sanconfort para mostrar por que a Sanconfort tem essa busca, essa procura, porque hoje é um bom produto. Eu vim aqui à loja do Dr. Sono, aqui em São Bernardo do Campo, falar com o Diego. Diego, eu queria entender um pouco, este produto Sanconfort é um produto de excelência para trabalhar? É, nós estamos trabalhando com a Sanconfort há cinco anos. Hoje, cerca de 70% da nossa venda de colchões está em cima da marca em questão. O porquê disso? Primeiro, é um produto com qualidade. O cliente compra, pode comprar com confiança, pode comprar porque ele tem garantia estendida, ele é bem assistido pela fábrica, que nos dá um apoio muito grande, principalmente representando pela diretoria, o senhor Domingos e tudo mais. E a qualidade e custo-benefício do produto é o que faz o diferencial da marca. É muito legal isso, né? Quer dizer, porque uma coisa é fazer propaganda, isso é uma proposta nossa, e outra coisa é mostrar o porquê que o produto tem essa procura. Pois é, nós somos uma rede de 13 lojas, então eu tenho que vender um produto em que a gente confie, que o vendedor confie e que traga confiança e não traga retrabalho com o nosso consumidor final. Então, a rede Doutor do Sono tem essa preocupação e através da Sam Comfort foi o nosso principal produto, a principal marca parceira para usufruir dessa questão. Tá aí, ó, a gente vai prosseguir falando mais de Sam Comfort. Até já. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform, uma verdadeira maravilha. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sam Comfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação se resume em uma só frase. Sam Comfort Colchões, seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sam Com Espumas, líder em qualidade. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. E tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform. Uma verdadeira maravilha.